Olá pessoal, e hoje galera, hoje estou aqui na barragem do Zabumbão, para vocês aí que conhecem sabem onde é e para quem não conhece que me acompanha aí de fora, ver um pouco aqui da barragem do Zabumbão aqui, na minha cidade aqui em Paramerim, Bahia, é hoje dia 9 de maio de 2024, eu vou estar mostrando aqui um pouco da barragem para vocês que me acompanham aí de fora galera, acompanha aí no vídeo, olha aí. Ali é o sangrador da barragem galera, olha lá, vocês aí que não conhecem. Olha galera, como aí tem água para desistir, apesar de já está bem baixo. Mas tem muita água, é melhor para vocês verem, olha, vai para o outro lado ali tudo, olha lá. Para vocês aí que não conhecem galera, vê aí como é aqui a nossa barragem aqui do Zabumbão em Paramerim, em Paramerim, Bahia. Olha lá, lá tem na toa, olha lá. Oi, oi! Ai, oi, oi... Oi, oi! Oi, ai, oi!